Então meninas, nessa aula vamos falar de base. Vou mostrar a vocês minhas bases preferidas e as formas de aplicar preferidas. Não é segredo pra ninguém que me acompanha que eu sou a louca da cobertura total. Eu amo alta cobertura. Então eu vou mostrar a vocês como conseguir uma cobertura perfeita, né? Porque às vezes a pessoa tem a base de alta cobertura, mas não tá sabendo aplicar. E por isso não consegue aquele acabamento, aquela cobertura bonita da base. Então eu vou mostrar os truquezinhos que eu uso. Vou mostrando primeiro minhas bases preferidas do momento, que estão sendo a do Pausa para Feminices Nova. No caso, eu uso a C40. Depende muito o meu tom de pele, porque quando eu pego sol, eu sou C40. Quando é uma época que eu tô mais retraída em casa, né? Que não leva tanto sol ou que tô trabalhando demais. Enfim, eu sou a C30. Então todas as bases eu tenho que ter uns dois tons, porque sempre muda demais. Outra que eu tô amando muito é a da Mari Maria. Sério. E tô indicando, tô amando. É aquela base que gruda no rosto, certo? E essa é a Beige Médio. Lembrando que todas essas bases que eu tô mostrando precisam de uma boa hidratação, porque elas já são mate. Além de ser alta cobertura, que torna a base um pouco mais grossa, elas são mate. Então, aí que eu preciso de uma hidratação mesmo pra ela não craquelar no rosto. E a minha paixão real, assim, que combina muito com o meu estilo de maquiagem, o meu gosto por base, tá sendo a da Boca Rosa. Minha cor tá sendo a 4 Antônia, mas o meu tom normalmente é a 3 Francisca. É o que mais adequou o meu tom de pele. Só que como eu tô um pouco mais bronzeada, a gente tava em época de verão e tal, tô usando a Antônia. Nesse período de quarentena, com certeza eu vou voltar a ser Francisca, ou até o número 2, né? De tão branco que vamos ficar. Então a base que vamos usar hoje pra essa aula vai ser a da Boca Rosa. Ó, gente, isso aqui é uma tampa de cartela de cílio, que eu amo pra usar como plaquinha, porque depois eu descarto. Ó, coloquei um pump e meio. Vocês vão ver como vai render muito. Então é bom sempre a gente colocar a base num lugarzinho. Até porque, se você tem pele seca, é bom que você misture com a base, com qualquer base, um óleo de rosa mosqueta, certo? Um óleo de semente de uva. Isso vai ajudar a diluir a base e vai tornar ela hidratante. Então se você coloca ela assim, num lugarzinho, pode ser até um CD velho, ou alguma coisa assim. Um pires. Então se você coloca assim, você consegue fazer essa mistura. Então, eu vou mostrar logo os pincéis e tudo mais que eu uso pra aplicar a base. Porque essa base, ela seca muito rápido. Então já tem que aplicar e ir espalhando. Senão ela vai secar, você não consegue esfumar. Enfim, é ruim. Você tem que ver essa questão também nas bases. Porque tem base que seca mais rápido, então se você não esfuma logo, ela seca ali, você não consegue espalhar. O que eu mais gosto pra aplicar a base é o seguinte. Eu venho com o pincel língua de gato pra pegar ela da plaquinha, certo? Peguei da plaquinha, dou uma aplicada assim. Venho com o pincel kabuki pra realmente espalhar e dar a cobertura. Depois, eu venho com a esponja realmente dando agora o acabamento, espalhando, tirando marquinha de pincel, essas coisas. Se isso é no caso de uma base que vai cobrir tudo, é como eu gosto de usar, certo? Se você quer uma pele mais leve, aí sim você pode vir com os pontos de base e já vir esfumando com a esponja. Tudo vai depender do que você quer naquele momento. Às vezes eu vou só no shopping, não quero ir com alguma marquinha, eu faço uma pele mais leve, mais suave. Então venho com esses pontinhos aqui, venho com a esponja, tudo certo. Mas agora vamos fazer aquela aplicação pra aquela maquiagem perfeita. Venho aqui com o língua de gato e vou dando aquela espalhada. Como essa base seca rápido, eu vou já vir com o kabuki. Ó, sempre com a batidinha, não arrasta. Tudo que você arrasta fica mais leve. Então se eu quero uma cobertura perfeita, eu não posso arrastar. Ó, batidinha. Eu tô vindo assim por etapas. Vou fazer a primeira metade pra ela não secar do outro lado enquanto eu faço isso. Ó, com batidinhas. Isso aqui é o que vai garantir a cobertura perfeita dessa base. Se você arrasta, além de ficar com os riscos do pincel, vai ficar um acabamento bem mais leve. Ó, capricha aqui nessas lateraiszinhos já com o língua de gato. Porque o pincel e a esponja, o kabuki e a esponja não chegam tão nesse cantinho. Então agora, pincel, kabuki e batidinha. Ó, gente, outra coisa. Não precisa encharcar de base aqui embaixo das olheiras, porque a gente vem com o corretivo pra não ficar produto demais e terminar craquelando, certo? Então aqui nessa região não passa tanto. Ó, com essa base e esse kabuki aqui, eu terminei achando que nem precisa da esponja. Mas eu vou usar pra vocês verem como seria agora o uso da esponja. Depois que apliquei, tipo, fiz aquela aplicação meio doida com o pincel língua de gato. Aí vim com o pincel kabuki, que aí você vai ver se precisa da esponja ou não. Então, mesmo assim, tem quem goste mais do acabamento com a esponja. Então eu venho agora com a esponja. Ó, eu trouxe três esponjas que eu amo. Primeiro lugar, top 1 master, é a da Mari Saad. Minha esponja preferida. Tenho duas aqui, duas no estúdio. Amo. Essa é do Guilherme Batista, que eu sonhava com essa esponja. Ela é, inclusive, um pouco mais cara que a da Mari. Mas termina que como eu uso muito a da Mari, nem sempre eu uso essa. Mas eu gosto muito dessa pontinha dela aqui, ó. Pra esses cantinhos, sabe? Acho maravilhosa. E essa de microfibra da Macrylan. Que ela tem um formato perfeito. E é super macia. Ela é ótima de verdade. É tipo uma pelúciazinha maravilhosa. São as três que eu mais uso. Lembrando que eu uso muito mais essa. Então vamos lá, ó. Esponja, só batidinha pra base penetrar mesmo na pele. E deixar aquele acabamento mais natural mesmo. A esponja, sempre úmida. Umidece ela. Aperta bem pra água entrar. E depois aperta muito mais, ó. Pra água sair e não escorrer mais nada. Porque se ela tiver muito molhada, ela vai terminar abrindo a base, tá? Então, é isso. Essa é a forma correta de aplicar a base. Certo? Espero que agora vocês tenham entendido. Não coloca tão pouco que não dê pra cobrir. Às vezes é a quantidade também que a gente tá usando que tá muito pouco. E termina não conseguindo aquela cobertura perfeita. E as dicas de aplicar com batidinha é essencial. Certo? Então, aplica a base mesmo. Não tem tanta pena. Porque se tu tiver pena, tu não vai ter o acabamento que tu quer. E aplica com as batidinhas. Dá o acabamento com a esponja. Isso se você quer uma pele mais, né? Tchan. Com mais cobertura. Se quer mais leve, vem com a esponja. Mas sempre com batidinha. Nunca arrastando essa base. Porque senão tu tá tirando. Tu já quer uma pele leve, mas se tu for arrastar, vai ficar uma pele nada mesmo. Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula.